Olha aqui, o Mercado Livre, empresa do Mercado Livre foi condenada numa ação trabalhista 80 milhões de reais é a punição. A reportagem que assina é a Adriana Negreiros Ela conta que o Tribunal do Trabalho da Segunda Região, é o regional em São Paulo condenou a Melly Developers, uma empresa de tecnologia da informação do Mercado Livre a indenizar em 80 milhões de reais empregados e ex-empregados por horas extras e diferencial de adicional noturno não pagos, além de aplicação de reajustes salariais nas datas bases O Mercado Livre disse que não vai comentar o processo judicial em curso Ao todo, 5 mil pessoas podem ser beneficiadas Ação movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação de São Paulo que acusa a empresa de descumprir convenção coletiva de trabalho e assim pagar menos do que deve aos funcionários Segundo consta na sentença, a Melly não reconhece o sindicato como representante de seus empregados e por isso não se orienta pela convenção Em sua defesa, a Justiça, a Melly afirma que a empresa pertence ao conglomerado Mercado Livre cuja atividade preponderante é o comércio eletrônico, não tecnologia da informação Fato controverso, segundo o juiz Ricardo Sanches da terceira vara do trabalho de Osasco, em São Paulo